o pessoal beleza trocando o filtro de a da tiger 800 aí tá bem sujinho a moto tá com quantos quilômetros 20.000 aí a situação bem sujo né a mão tá colocando um filtro aqui daí flor filtro esse filtro é tipo original é descartável tá galera filtro de ótima qualidade e vão tá colocando aqui aí tem que aproveitar os parafusos do original e vão tá montando aí e aí pessoal reservatório tá bem sujo por dentro tem que dar uma limpeza aí o sol a geralzinho no reservatório ficou filé e aí pessoal filtro de ar colocado é as velas também já instalei a gente colocou vela de irídio tá reservatório tá aí limpinho lavei por dentro foi show de bola aí tô colocando agora aí o fluido é tá usando motocool da moto é bastante importante fazer a limpeza aqui tá a borracha tinha bastante borracha da tampa agarrada aqui fiz a limpeza limpear a tampa também aí não tá com no tanque aí para terminar o processo aí do radiador pessoal isso de freio da tiger 800 agora mudou né as mais novas agora é da brembo melhorou aí antes aquelas pinça da nissim tinha muito problema de é travar aqui o pino que prendia as partilhas agora não tem esse problema mais com a bremba aí é preso só por esses dois grampinhos também dentro nesse furinho aí aí não tem que problema mais aqui ele parafusinho ali da da tiger 800 as anteriores é é dor de cabeça eu tava querendo até os prós que eu pegasse em vez de colocar ele com aquele alho interno comprar com sextavado externo que aí não tinha problema mais não testei não mas tem que vai aparecer um eu ver se eu acho um sextavado externo que a gente tem que é problema mais de garrafa o pino aqui pessoal pastilhinha original ainda moto com 20 mil quilômetros né abrimbo hh aí está dando para ver um agazinho aqui no canto aqui ó a chile chegou no osso em dói aí um zero zero cinco milímetros aí para chegar no ferro o cliente teve aqui né é semana passada agendando aqui essa revisão básica e aí eu olhei a partilha para ele falou vamos trocar porque tá no finalzinho aí do outro lado tava gás também mas não chegou nesse ponto aqui não do outro lado tá mais ou menos desse naipe aqui ó tá chegando no finalzinho tá colocando aí bc sinterizada coloca o ibc aí essas partilhas não tem muito material não é muito alto mesmo não tá vendo então tem que verificar aí pesar que a dianteira sempre roda mais né agora você rodou 20 mil rodou bem aqui nessa faixa 20 30 mil aí no dianteiro aí vamos tá dando a limpeza né lavar tudo é lubrificar com graxo silicone aqui os pinos guia fazer um trampo show de bola aí trocando a partilha traseira aí galera deu uma limpeza aqui na pinça já lubrificou os pinos guia aí tá tudo lubrificadinho montando aí uma ebc sinterizada show de bola aqui eu gosto de tirar um pouquinho as quinas dela o disco tá desgastado não tem uma leve bordinha aqui a quina às vezes da parte não fica pegando aqui né para ela sentar melhor aí aí ficou show usando a graxinha de silicone aí ó pessoal tudo lubrificadinho limpinho pastilha nova instalada aí da ibc deixa uma dica aqui eu tô montando essa aqui pensa essa molinha galera tem uma setinha no meio dela tá vendo é setinha no sentido de baixo para cima tá e ela encaixa aqui embaixo ó não é no meio da partilha não geralmente essas molinha só encaixada no meio né aqui não é que é na parte de baixo ela entra entre o orifício ali ó tem esse rasguinho embaixo ali ó aí as molinha dela entra por dentro beleza aí tá aí agora só só terminar de montar essa aqui show e aí pessoal fluido aí como é que ele tá bem bem escuro contaminado tá vendo ele baixou porque eu tive que sangrar lá porque como eu troquei a partilha então a gente recuo bem o pistão e o óleo sobe muito aqui né aí para não correr o riso de eu tirar as tampinhas o óleo transbordar eu já começa a sangrar ele lá para para não ter perigo de transbordar na hora de abrir a tampinha aqui ó mas você vê que o óleo tá bem bem sujinho aí vamos acabar de tirar esse resto com a seringa dá uma limpeza aqui fazer a sangria só olha a cor do fluido de freio tá no diante ainda não tem uma diferente de cor no fundo aqui tá vendo e aí pessoal fluidinho trocado aí top agora o fluido traseiro aí pessoal tá bem feio bem escuro pra ligar a lanterna aqui olha aí bem sujo mesmo e aí pessoal fluido trocado filé que você tá vendo aqui aí e aí Amém.